Bateu o tampão O corpo chacoalhou O santo baixou, preto e branco firmou Bateu o tampão O corpo chacoalhou O santo baixou, preto e branco firmou A mistura da nação Genuína a criação Movimento original Inspiração fenomenal Da força do carnaval Do poder do carnaval Sou banana da terra Barro, asfalto, concreto e poeira Brasileira da xinga Não é brincadeira Somos mulheres, trabalhadeiras Poesia, melodia, malemolência Do espírito nas veias E nas cadeiras Bateu o tampão Bateu o tampão Temos o pensamento Programado pelo divino alado Não dá pra tocar Não dá pra tocar Nem enxergar Só dá pra sentir E se entregar Bateu o tampão O corpo chacoalhou O santo baixou, preto e branco firmou A mistura da nação Genuína a criação Movimento original Inspiração fenomenal Inspiração fenomenal Inspiração fenomenal Da força do carnaval O poder do carnaval Sou banana da terra Barro, asfalto, concreto e poeira Brasileira da xinga Não é brincadeira Bateu o tampão Bateu o tampão Bateu o tampão Bateu o tampão Brete e branco firmou Brete e branco firmou Bateu o tampão Bateu o tampão Bateu o tampão Brete e branco firmou Brete e branco firmou Brete e branco firmou Bateu o tampão 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma